É isso aí, amigos do Super Poker, Sérgio Prado aqui com vocês, começando mais uma edição do Poker Stars Break Show. Comigo, o dono da festa toda, Devanir Campos, o diretor de torneios mais amado deste Brasil. Que sá do universo. Não, brincadeira. Boa tarde, Sérginho. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando aí pelo Break Show. Estou muito feliz de estar aqui com vocês agora. Vamos responder algumas perguntas aqui. Tem umas balas aí que eu estou amando. E primeiro, parabéns. Parabéns pelo evento inteiro, pela quebra de recordes por tudo. Cara, é uma satisfação muito grande ver um trabalho que começa muito cedo. Porque o planejamento desse BSOP Millions começou durante o BSOP Millions do ano passado. É que nem carnaval. Esse é o nosso carnaval no poker. Ele dura o ano inteiro. A gente começa escolhendo o enredo, escolhendo um pouquinho como vai ser o samba. E depois vem os carros alegóricos e tudo mais. E agora estamos na avenida. Temos um carro alegórico aqui do Israel aqui da TV. Perguntas. Rodrigo Almeida fez uma pergunta aqui. A dele é referente ao Rio Grande do Sul. E a gente tem o Valmy Rodrigues que é referente a BH. Os dois perguntando. Vai ter BSOP em BH? Vai ter BSOP no Rio Grande do Sul? A princípio, a gente sempre olha para os lugares onde a gente esteve, certo? Então, assim... Pô, a gente já fez BSOP em Porto Alegre, acho que duas vezes. Depois fez em Novo Hamburgo. Aí a gente fez já em BH três vezes. Três ou quatro vezes na história. Então, assim, são distintos. Toda vez que a gente vai planejar de novo, a gente para e fala... Bom, vamos olhar de novo o nosso mapa. O que acontece? Nas últimas vezes, o field dessas cidades ficou um pouco abaixo do desesperado. A gente está tendo um contato bem bacana com a Federação do Rio Grande do Sul. Inclusive, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa muito legal lá, no futuro próximo. Eu vou falar assim, para 2015 ainda não tem nada fechado. Mas nós estamos olhando com bastante carinho. Para esses e para outros destinos também. Pessoalmente, adoraria muito fazer um BSOP. Tanto no Rio Grande do Sul, como também uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer em Manaus, cara. Um BSOP em Manaus eu acho que ia ser muito legal. Até pela proximidade com os outros países ali da fronteira. E por ter muitos jogadores do Amazonas que viajam todas as etapas, acho que seria legal, Henrique. É, tem que pegar do Amazonas, do Pará. Tem muita gente ali debaixo. Tem o Caio Rey, que é dono de Rondônia, que vai trazer todo mundo lá. É Rondônia ou é Bolívia, o Caio Rey? Então, né? Se confunde ali um pouco nessa região. Eric Douglas Cândido. Teremos mais etapas do BSOP para 2015. Parabéns pela etapa do Mílios. Acho que ele quer saber se a gente vai ter mais etapas do que teve esse ano. Esse ano a gente teve sete. A programação inicial é para continuar tendo sete. Eu acho que a gente... Quando o BSOP era muito menor, né? Que dava etapas aí de 100, de 200 jogadores e tudo mais. Eu acho que a gente podia fazer mais etapas. Porque nem tanto as pessoas não viajavam tanto, assim. Tinha um grupo pequeno que viajava. Agora, como tem... As etapas são maiores. O prêmio é bom. Então, vale a pena o cara se deslocar, tal. Se programar para ir. A gente até diminuiu um pouco para dar mais fôlego também para o pessoal poder viajar. Mas, né? Todo mundo. Muita gente, pô... Muita gente trabalha, de verdade, né? Tem o seu emprego no dia a dia. Precisa se programar melhor. Então, eu acho que sete é um número bacana. Tá certo. Ó, Rio Verde e Pocah, né? Essa pergunta é bem legal. Além dos regulamentos TDA e a DTP, onde posso tirar dúvidas? E como posso me qualificar para ser um diretor de torneio? Olha, a DTP e a TDA são, acho que hoje, as fontes mais fáceis de você tirar dúvidas. Os dois sites têm fóruns, a da TDA em inglês e da DTP em português, em que muita gente boa, acessa muita gente com bastante experiência. Então, cara, você tem uma dúvida, o pessoal vai responder, vai te ajudar. Acho que essa... E, cara, assim, sem brincadeira, foi no fórum da TDA que eu tirei muitas das dúvidas quando eu comecei. Então, vale muito a pena. Lá é um compêndio de conhecimento muito grande. Agora, não tem outra fonte também que não seja perguntar, conversar com pessoas que já têm alguma experiência. Eu estou sempre no Twitter respondendo dúvidas, no Facebook, então você manda lá, arroba DC, underline Brasil, Brasil com S. Eu sempre respondo, cara. Muita gente manda perguntas, estou o tempo inteiro mandando bala. Ítalo Leandro Souza, quais as medidas que a organização dos torneios toma para possíveis fraudes? São várias, né? Muitas, porque é aquele negócio, a cerca só impede a entrada do cara honesto, certo? O cara que é desonesto, ele sempre vai tentar pular a cerca. Então, e a gente tem que estar sempre preparado. Mas, cara, assim, tem muita coisa que eu não posso revelar, isso é medida de segurança. Mas, assim, a gente tem medidas para todos os lados, desde o controle de fichas, baralhos, controle nas mesas, monitoramento, sistema de câmeras, cara, ter o treinamento, procedimentos, assim. A gente pode ir de A a Zinco, aqui que nem o Centro, e dizer um monte de coisas. O mais importante, eu acho, que é o nosso treinamento. O treinamento da nossa equipe, ela é muito focada em segurança, como são todos os torneios, todos os eventos que o Poker Stars faz no mundo inteiro. Falando na nossa equipe, Renato Podar perguntou aqui, ó. Por que os dealers fazem tanto sucesso quando jogam? Cara, assim, não são todos. Claro. Tem alguns dealers que eu já vi que tentaram, realmente, a carreira de jogadores, tentaram se profissionalizar e, assim, não deram certo. E alguns deram. É que nem futebol. Alguns vão realmente despontar, tem talento para isso e outros não vão. Agora, é muito legal, é muito gostoso você ver, por exemplo, a Higiane, ver o Leozinho Fernandes e tudo mais. Souberam aproveitar as chances que eles têm, porque, afinal de contas, esse pessoal vê mão que não acaba mais, né? E eles têm que prestar atenção em todas as mãos. Legal, e eles têm uma escola ali acontecendo. Eles vêm o Caio Peçanho jogando contra o Acari e tal. Os caras estão vendo lá e estão tirando informação. Isso é bacana. Quando uns caras desses, que já são inteligentes, são pessoas que querem estudar e tudo mais, resolvem mesmo pegar isso com afinco, você vê, é um sucesso e é bonito de ver. Eu acho que eles fazem até tanto sucesso, porque, pô, tem muito dealer no Brasil, os dealers acabam torcendo por eles, né? Então, isso acaba sendo bem legal. Júnior Malvadeza, DC, por que os torneios... Malvadeza. Por que os torneios já vêm com as premiações pré-definidas? Você sabia que quem assiste não gosta muito de Dio? Tem essa polêmica do Dio. Eu e o DC, a gente já discutiu isso algumas vezes. Eu tento mudar a cabeça dele, ele tenta mudar a cabeça, mas o importante é a gente estar chegando num consenso, eu acho. É, então, na verdade é o seguinte, o Dio, ele tem lados bons e lados ruins. Eu até escrevi um artigo na Flop sobre isso, assim. É óbvio que em outros esportes você não vê Dios com tanta frequência, né? Que nem o Vini Marques até uma vez falou aí com muita razão, falou assim, pô, você nunca vai ver o Nadal e o Federer, sabe? Falando assim, não, vamos fazer um Dio e a gente para a partida aqui. Porque também boa parte dos ganhos deles não está naquela partida. Eles têm patrocínios, têm endorsements de marcas e tudo mais. Agora, o jogador profissional de pôquer, não. Ele paga a conta do supermercado com aquele torneio, com o resultado daquilo. Então, para ele ser um cara ganhador e tentar maximizar, minimizar os riscos dele, muitas vezes o Dio é matematicamente válido. Então, por isso que o pôquer tem um aspecto diferente. Enquanto a gente não tiver mais marcas, mais empresas patrocinando os jogadores, patrocinando os atletas, ainda vai ter um volume muito grande de Dio. E, meu, assim, eu acho feio quando o Dio acaba com a esportividade. Acho que os caras falam assim, não, já fizemos acordo e não quero mais jogar. Eu falo, pô, o cara jogou 30 horas de um torneio para chegar ali e entregar a vitória? Eu acho que não, pô, sei lá. Eu sou um cara competitivo, o Akari também é. Eu sei que o Akari odeia esse tipo de coisa também. Chegou ali no final, joga para vencer. Agora, o Dio financeiro, eu entendo que muitas vezes vale a pena, sim, para o jogador, porque o resultado dele é isso. Tá certo. Para finalizar, uma pergunta de Sérgio Prado, de São Paulo. Devanir Campos, Aerosmith, Guns N' Roses ou Motley Crue, tem que escolher um. Guns N' Roses, sempre. É, sempre? Desde pequeno. Achei que você ia titubear. Não, não titubei. O Aerosmith está no meu top 3, viu? Aí, eu achei que eu tinha acertado o seu top 3. Não, não acertou. O Motley Crue está no top 5, mas não entra no top 3. Mas o Guns N' Roses é minha banda favorita desde criancinha. Descer, para quem não sabe, foi músico, tocou em banda de metal a vida inteira e é dos meus. É verdade, verdade. Pô, viajei o estado de São Paulo inteiro com bandas já tocando em bar, em festival, tudo. Fui tocar no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, já fizemos um estrago por aí. Descer, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que quem fez pergunta aqui para o Break Show está concorrendo a um ticket de 11 dólares para um satélite para o PCA. Só para finalizar, então, já que nós falamos em PCA, vamos? Vamos, vamos. Eu fiz até uma matéria para o blog, tem o Ricardo aqui de São Paulo, que é um cara que ganhou o ticket de 11 dólares, jogou o satélite de 11 dólares, foi para o satélite de 700 e ganhou e está indo para o PCA por 11 idoletas. Nossa, cara, é uma experiência única, o PokerStars faz alguns dos torneios mais glamurosos e mais bacanas do planeta e o PCA com certeza é um deles. Quer ver o DCA, meu sorriso, uma palavra, Virgios. Virgios, a Virgios tem o melhor nachos do mundo. Nachos barbeiros, não? Não, não, nachos para o almoço. Ah, tá certo, melhor. Esse foi mais um PokerStars Break Show, a gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais um convidado com a gente. Até lá. Tchau, tchau.